Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Melgar X Olimpia ao vivo e online, onde assistir, que horas, escalação da Libertadores e mais Goal com Brasil Melgar e Olimpia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo H na noite desta quinta-feira, às 21h no Estádio Monumental Virgem de Chapi. O jogo será transmitido ao vivo pela Paramonte e encerra três derrotas e três empates, ficando em 17º lugar no Campeonato Peruano Por outro lado, o Olimpia começa o ano melhor, que o rival desta quinta-feira com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. O time vem de derrota para o Guarani no Campeonato Paraguaio, e é quinto colocado no Campeonato Nacional.